Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivian Garrido. Hoje eu vou falar a respeito de reciprocidade. Reciprocidade nada mais é do que uma correspondência mútua. Eu faço algo e eu recebo algo em troca daquilo que foi feito por mim. E eu vou falar a respeito desse assunto porque a gente precisa entender que tudo, 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 tudo no universo é recíproco. Tudo aquilo que a gente faz retorna e tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que de alguma forma também retornar isso para o universo ou para as pessoas ou de alguma forma a gente tem que retribuir aquilo que a gente recebe. Isso é uma obrigação? Não, não é uma obrigação. Mas todas as vezes que você recebe e você não oferece nada de volta, você está ficando com um débito. E depois você começa a perceber que a sua vida começa a andar para trás. Ah, eu não consigo emprego. Ah, minha situação amorosa não está legal. A minha situação familiar não está bacana. Eu estou tendo um problema aqui com o meu carro. Enfim, você começa a ter uma série de problemas e você não entende o porquê. É porque você não está sendo recíproco com o universo. E a gente não está falando de bem e de mal. Nossa, então o universo é maldoso e ele está se vingando de mim. Não, a gente está falando de leis universais, leis da física. Tudo aquilo que vai tem que voltar. Se você não está oferecendo nada, como você espera que vá cair do céu o emprego dos seus sonhos, por exemplo? Muitas pessoas estão por aí se dizendo vítimas, dizendo que os outros não estão sendo legais com elas, que as coisas não acontecem para elas, mas elas não conseguem olhar no espelho e perceber o que elas estão oferecendo para o universo. Então, todas as vezes que tem alguma coisa que é sem muito esforço, a pessoa corre lá, se aproveita e usufrui e não oferece nada. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Você está sem dinheiro, mas não é só dinheiro. Não é só financeiramente que você colabora com as outras pessoas, que você troca com as pessoas. A gente pode trocar de outras formas. E eu percebo até pelo meu trabalho, aquelas pessoas que mais se esforçaram para poder conseguir fazer uma sessão, por exemplo, comigo, são as pessoas que mais se empenham quando a gente faz o trabalho. E, é claro, o trabalho energético fica por minha conta, o trabalho espiritual, mas todo mundo tem a sua parte a fazer. E a pessoa, como ela colocou um empenho naquilo, como ela colocou um esforço naquilo, ela se esforça muito mais para seguir as orientações que a gente passa depois. Ela não fica esperando que seja uma coisa mágica. Quando você recebe um brinde, um presente, e você pega aquilo simplesmente pelo fato de ser gratuito, ah, se não der certo, pelo menos eu não gastei nada. Você vai ter uma coisa que você não vai usufruir, só que você está agregando uma coisa negativa para você, porque você não está retornando nada em troca daquilo, e uma coisa que você não vai nem utilizar, que não vai fazer bem para você, você tirou do outro, e simplesmente pensou, ah, vou pegar porque é de graça mesmo. Eu já vi muitas vezes essas atitudes, em coisas que são distribuídas, assim, gratuitamente, às vezes a pessoa não está nem precisando, mas, ah, estão dando ali de graça, eu vou lá pegar. E aí depois ela pega e, sei lá, estraga em casa, ou acaba jogando fora, ou acaba não utilizando, enquanto ela tirou de outra pessoa que talvez estivesse precisando, realmente fosse usufruir, fosse trocar por algo de bom. Então, essa é uma mensagem que eu vejo como muito importante, porque muitas vezes a gente fala que a gente não tem, que a gente não pode, que a gente não tem condições, mas, na verdade, isso pode ser somente uma falta de prioridades. Se você diz que não tem, por exemplo, não tem dinheiro para pagar uma sessão de uma terapia que pode ajudar na sua vida, mas você tem um dinheiro para ir no bar no fim de semana tomar uma cerveja, isso não é falta de dinheiro, isso é falta de prioridades. A sua prioridade talvez não seja se desenvolver pessoalmente, se cuidar, a sua prioridade talvez seja somente se anestesiar. E eu sei que vão ter pessoas que vão ouvir isso e vão se revoltar comigo, mas é essa que é a verdade. Tem pessoas que não fazem um curso que pode, não sei, dar uma promoção para elas no trabalho, para que elas melhorem de vida, ou podem dar uma possibilidade para que elas consigam um emprego melhor, ou consigam um emprego, por exemplo, mas aí, sei lá, faz um bico no fim de semana e pega esse dinheiro e faz um churrasco, ao invés de investir em si mesmo. Elas não percebem que o estar bem vai fazer com que lá na frente ela possa fazer dez churrascos e não um e ficar sem nada. Então, tudo no universo é recíproco, as relações são recíprocas e eu não estou falando somente de dinheiro, novamente eu vou repetir. A gente tem amigos porque a gente tem algo que a gente troca com eles. A gente casa, tem o marido ou a esposa e a gente troca algo com eles. A gente troca com a família, a gente troca com os nossos animais de estimação. Tudo é uma relação de troca. Então, quando você for pedir algo antes de tudo, pense que você precisa fazer essa troca porque senão você vai somente agregar mais negatividade para você e você vai ficar devendo mais. Toda vez que a gente dá, se a gente não recebe em troca, a gente está com a conta positiva. Mas todas as vezes que a gente recebe e a gente não dá nada em troca, a gente está ficando com a conta negativa e isso vai trazendo uma carga de negatividade imensa para a nossa vida e tudo vai começar a desandar até você perceber que a vida é uma troca e que se você emanar ódio, você só vai receber de volta ódio. Se você emanar amor, você vai receber de volta amor. E é assim que funciona e não adianta você questionar e dizer que é a sua opinião, não é a minha opinião, essa é a realidade da física do universo. e quem entender isso vai conseguir mudar os padrões e vai conseguir oferecer para o universo coisas para poder ter de volta essas coisas e também vai aprender a ter prioridades naquilo que faz. Tá certo? Foi esse o recadinho de hoje, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.